E um site contábil, antes de falar do site contábil, é que vocês precisam fazer o mesmo monte do site. Sua marca deve estar feita, como comentei, marca feita, marca já decidida, com nome, com cores, com identidade visual muito bacana. Pensar no cartão de visita, ainda é importante ter cartão de visita, não é coisa do passado de cartão de visita, é interessante também ter cartão de visita. Até porque em eventos, em alguns locais, você não vai parar para notar o número da pessoa no telefone, você vai trocar o cartão. Pronto, obrigado pela colaboração. Então, vocês não vão dar o telefone e parar, você tem que ter um cartão, é uma coisa mais rápida no evento e tal. O que é que você faz com o cartão de visita depois que você pega aquele cartão? Isso que é importante, não adianta você ir para um evento, encher o cartão de visita e não usar mais. Você pode pegar aqueles cartões e fazer como se fosse ali o seu contato para o e-mail marketing. Então, quando for para um evento, pegar o cartão das pessoas, é sempre bom você anotar no cartão de onde foi que veio aquela pessoa, de onde conheceu, se for de repente importante. Ou se você tiver algum software como o Evernote, que você coloca ali, você digitaliza o cartão e coloca do lado quem é a pessoa, de onde a pessoa você conheceu, de forma bem digital. Você pode fazer isso também através do Evernote, mas é importante você pegar aqueles cartões de visita que você teve contato, deixar claro, perguntar, olha, eu posso mandar para vocês algumas novidades, algumas dicas aí. Não fala dicas de contabilidade não, pessoal, porque empresário, ele não gosta de contabilidade, tá? Como é que ele não gosta não? Ele foi muito mal apresentado à contabilidade. Então, se você fala, olha, vou te mandar dicas de contabilidade, ele não quer não, tá? Você fala, você pode te mandar dicas sobre lucro, sobre gestão de empresas, como você ter sucesso, tá? Tá? É legal. E algumas perguntas, o que você acha sobre o Cloud Card, amigo? Muito legal também. Funciona. E aí você evita ficar com os cartões físicos. Se você também, é... Porque na verdade o cartão físico funciona mais para o offline, né? Aquela coisa rápida de troca. Mas se você puder também migrar depois para o Cloud Card, é muito interessante, né? Essas ferramentas pagas, às vezes a gente não tem recurso para bancar todas as ferramentas que existem. Então, é sempre ponderar aqui as dicas. Do pago, o não pago e o que é vantagem, tá bom? Então, é isso. Feito isso, feito aquele contato, perguntar, poxa, aí bacana, eu posso te mandar depois novidades sobre como você pode ter mais lucro na sua empresa, por exemplo? É interessante. Porque o empresário, ah, vou te mandar aí dicas de contabilidade. O cara, pô, contabilidade é impostos, é furo de pagamento, é guia, é um monte de coisa chata. Um monte de coisa chata. O cliente, ele não enxerga a gente pelo nosso resultado, pelo que a gente pode propor para ele. Ele enxerga a gente pelo que as pessoas no passado mais deixaram a ser percebidos. Contabilidade é algo burocrático que tem a ver com o governo. Então, infelizmente, nós estamos pagando o preço hoje dessa percepção que tem da gente.